E sejam bem-vindos a mais uma tag no canal, agora uma parceria perdida nos livros e cabi literário, estamos trazendo hambúrguer literário Estávamos tendo essa ideia enquanto comíamos o famoso hambúrguer da Tati A deusa do hambúrguer, inclusive do hambúrguer vegetariano, porque ela fez um hambúrguer de berinjela pra mim, que ó Inclusive é um dos tópicos dessa tag Exatamente, e eu estou com esse sorriso bobo na cara, porque assim, eu estou me achando Porque eu sou a deusa do hambúrguer Obrigada Inclusive na minha assinatura do site, o Dan colocou de brincadeira e está até hoje lá A melhor hambúrguer de São Paulo Exatamente Sou eu Merecidamente Estado, não é da cidade Estado é maior Maior, maior Aqui ó, lava tudo Porque aqui ela tem barulhos, né? Isso é verdade, isso é verdade Mas vem, quem é que vai ler os tópicos para nós? A cozinheira A cozinheira A indignação para essa tag Ah gente, essa tag foi criada pelo cabelo inteirar junto com o perdido nos livros De novo? De novo? Mas é para decorar É para você decorar aí, para não ter que voltar Então quando você for fazer a tag, não esqueça não Quem foi que criou? Quem foi que criou? A cabelo inteirar e perder os meus livros Eu vi direito, então tá bom É isso aí Vamos lá, número 1 Um hambúrguer sem gosto Um livro que não seja bem sócio Não tem diferença Quem gostou, quem desgostou Exatamente Então vamos lá Vamos lá, quem comer? Vai Lu Eu não lembro Ah, agora vocês sabem Mas eu lembro, meu Gates Eu não lembro A Hospedeira Da Stephanie Meyer Isso Que é assim, né Não é um livro bom Não é um livro ruim É aquela coisa Ah, da mesma altura de Crepúsculo Você vai esperando alguma coisa Você encontra outra Tem uma parte interessantezinha Com os aliens e extraterrestres Mas no geral não é um livro que marcou Tanto é que a maioria aqui demorou Para achar o seu livro Porque não lembrava, né Não lembrava Porque não marca mesmo A gente conseguiu Foi sem gosto Exatamente Isso significa que foi sincero Veio do coração Veio do coração E eu lembrei agora do meu Enquanto o que a Bia falava Porque eu também não tava lembrando Mas o meu É Percy Jackson Percy Jackson Todo mundo fala que é engraçado Que tem aventura Não sei o que lá Mas assim Eu não sei se é porque Eu já conhecia Harry Potter Eu não sei se é porque Eu realmente já Tinha passado a idade Mas eu não curti E não vejo a maior graça até hoje Ah, mas acho que a maioria Das pessoas já conhecia Harry Potter também Ah, eu não sei, viu A gente se surpreende Eu não A gente se surpreende É O meu é polêmico É a droga da obediência Ooooooooh A Lúcia hoje Ela tá espetacular Não é que eu odeio Nem eu É isso De graça Eu não li no colegial É... Não vejo graça Mas também não é horroroso É ok É ok Tô te matando com o pensamento Meu livro ok Não tão ok assim É Leonard Park Que é um livro bem mais ou menos Livro daquele que a gente vê todo mês E ele gosta Aí eu falei Eu vou falar esse E ele ficou tipo É só o Sérgio Só o Sérgio é falando do cara da obediência É... Meço suas palavras O meu... Eu lembrei, quer dizer A Tati me ajuda Porque ele é tão insignificante Enfim É... Você tem sete mensagens Que eu já fiz crítica E tipo Não é que ele é chato Mas... Também não é legal É Tanto faz A gente escolheu bem Eu não falei mal dele Além da crítica Mas pra mim É duro Não foi marcante E o meu foi o tema Teorema Catherine De John Green Que eu quase matei Porque todo mundo fala muito mal Fala que odiou Menos a Lúcia Menos a Lúcia Mas eu achei Tanto faz Não importei muito Eu li Não gostei muito Mas também Não odiei Então é por isso Que é o hambúrguer Sem gosto E eu tô aqui na carona De John Green Não é necessariamente Só do John Green Que é o Deixar a Neve Cair Que todo mundo fala assim Meu Deus John Green Maravilhoso Aí eu fui Li os livros Aí eu fui No Deixar a Neve Cair E ele falei Não O conto dele Vai ser o melhor Foi o pior E foi o pior Conto Isso eu concordo E aí assim Tipo Eu li E aí eu falei Hummm E agora Ah É Gente lá É Podia ter passado Sem São contos bacaninhas Mas assim Hummm Então lá Bacana Deixa a Neve Cair E derreter né E derreter Eu gosto E congelar esse hambúrguer Sem gosto E eu fui com a maior expectativa Segundo tópico Hambúrguer matador Um hambúrguer Um livro gigante Que tenha sabe Tipo Derrubado Põhinhos Sabe quando você tá de madrugada Que você não tem Nenhuma comida Na sua casa E você fala assim Nossa Que vontade Daquele hambúrguer Com 3kg de bacon Ou no caso da Lu Daquele hambúrguer Maravilhoso Cheio de benjero É De benjero De benjero De benjero De benjero De benjero De onis De picles De alface De tomate Enfim Tem que ser grande Livros grandes Que tenham sido matadores Isso aí E eu vou começar Então já que eu tô falando Aqui que é uma praga doida Começa aí É O Iluminado Do Chicanquinho É um livro matador Bagulho enorme Não é o maior dele Mas assim O que é isso? É o seu povo É da sua cultura É da sua cultura É da sua cultura também Ouça a música De meu povo Eu acho estranho Essa palavra Eu não quero O hambúrguer taroba Se eu tivesse a loja de hambúrguer Eu ia chamar esse nome Matador O que você tem no seu cardápio? Nós temos um hambúrguer taroba Você não quer uma tarobinha? Tarobona É O que é uma tarobona? É meu Eu lembrei do Porta dos Furos Mas a gente não pode falar isso aqui Ela falou Falei É o Iluminado O livro maravilhoso Que matou Literalmente A galera Enfim É um livro que me marcou muito Eu achei genial Falou O meu é As Mil e Uma Noites São quatro volumes De quatrocentas e poucas páginas Enorme Gigantesco Muito legal Tarobona Também morreu Um monte de gente Louco Animal Aguenta essa taroba Se moça Vai Meu Gente O meu matador É Senhor de Zanéis Porque além de ser grande Enorme Gigantesco Além de ser grande Ele é gostosinho O meu matador É que ele ensineu Killers No livro da Darkseid Sim E foi um livro Que tomou um mês Da minha vida Mas eu não me arrependo Porque foi muito bacana Muito legal Muito bom Olha Minha taroba É grande Tem empatia E muito sangue Conta todas as lendas Que tem esforço Que é A Passagem Que é do Justin Cronin O livro é enorme Mas maravilhoso Levemente com vampiros Mas são mais Para monstros Do que vampiros Levemente com vampiros É Porque não são Zanéis Vampiros Mas é fantástico É meio que repúsculo Lá em cima Quando você falou do livro Você falou assim Tipo 900 páginas De puro prazer E aí misturando com A taroba Fica muito esquisito Ai que horror Uma taroba Fica muito esquisito Não sei das páginas De muita taroba Eu não devia ter falado Essa palavra Isso é muito grande É a franja Isso aí A aula aconteceu A gente tá querendo conversar Sobre a sua personalidade O que que aconteceu Com a delas Tá tudo bem Olha fui eu que inventei A taroba Essa palavra não existe A palavra taroba Acabou de ser inventada Cabine de Tonarda Também é neologismo Eu acho que eu gosto Chupa de barriga Só tem tarobar Que é o nome de lugar Eu vou ficar quieta A partir desse momento Tadinha Mas é isso aí O meu livro gente É o Temor do Sábio Eu já falei desse filme Várias vezes Várias vezes Não é novidade Você já sabe o que que é Mas é grande E ele é muito legal Tem muita coisa Entendi Ah existe sim É o livro 2 Ó No segundo discurso Na área informal Taroba é uma palavra indígena Dada como o nome De um guerreiro Que fungiu Com uma jovem índia Naipi Que estava consagrada Ao deus Mboi Porque você deve Com grande Com punição A jovem índia Foi transformada Na rocha central Das cataratas do Iguaçu E o guerreiro Em uma palmeira Que é a taroba O que que acontece Esse livro grande Palmeira com pedra Tem nada a ver Com uma coisa grande Palmeira, São Paulo Falta um livro O meu livro É O Mundo de Sofia Do Justin Gardner Que foi um dos livros maiores Que eu já li E eu adoro Então é o meu gigante Que lindo E o meu Eu geralmente Não leio livros tão grandes Porque me cansam Gente não É uma farsa É uma farsa 50 tons de cingo Mas é bem de livro Mas eu escolhi Crime e Castigo Do Dostoiévski Porque eu lembro Que eu demorei Mais ou menos Uma semana Para acabar Uma semana e meia Porque eu estava Gente, acaba com a gente Eu não leio tanto livro grande Mas ó Vou com dois pé no peito Eu dei uma semana Isso aí que vocês Não lembro Até hoje Na vida de vocês É porque era uma biblioteca Era uma biblioteca Eu tinha que devolver rápido O terceiro tópico é Hamburguer gourmet Que é um hamburguer Que está na moda agora Que todo mundo Jogou raio gourmetizador Ó agora O já esteve na moda E você leu Não, mas que é um livro Que todo mundo Que todo mundo Estou olhasse Nossa E não é tão bom assim É tipo Tipo uma paleta mexicana É só um sorvete Não, não é só um sorvete Mas paleta mexicana é gostoso É só um sorvete É só um sorvete Então assim É um livro Que a galera Fala muito bem Endeuzou Mas na verdade É só um livro É gostoso Entendeu? É legal Mas não é tudo isso Gostoso Eu não lembro Agora Você não lembra? Você falou Maze Runner Eu falei Maze Runner Eu falei Maze Runner Porque Você não lembra? Você falou Maze Runner Mas é Eu falei mesmo Porque É foda né O livro lá A galera ama Tem os clarianos Que são os fãs A galera Fica me xingando Porque minha crítica do filme E do livro Até hoje O Edu virou as costas O Edu virou as costas Também Mas entendeu? É um livro Que não tem motivo Para ser tão aclamado O nome agora é clarianos? Não era shadow blá blá blá? Não Shadow Hunters É do Tá claro Bem então Antes que ele vá embora Edu fala O meu Que recebeu O raio gourmetizador Eu também Vou Receber pedras Do pessoal Que tá assistindo Por quê? Porque eu escolhi Mentirosos Da E É o Lockhart É da Lockhart Que todo mundo fala super bem Que surpreendeu Que eu li Eu gostei Mas no final Eu não me surpreendi Porque eu já Achei aquilo tão previsível Que não teve nem graça De ler E é isso O pessoal vai tudo Me xingar muito Porque todo mundo Adora esse livro E não rolou pra mim Nossa senhora A hora que eu vou falar Gente é o seguinte O que eu vou falar agora É um livro que eu já Já falei Que eu não tinha gostado Na crítica Mas na época Ninguém me tem a copeda Na verdade Várias pessoas chegam Concordando Mas como o livro Vendeu mais sei lá Dois bilhões depois Então pode ser Que alguém me xinga agora Que é Esperança Tô na esperança De que alguém me xinga Não mentira Mas é Carta de amor aos mortos Carta de amor aos mortos É da queridinha Do Chiboski lá Do Das vantagens de serem visíveis Eu gostei Das vantagens de serem visíveis Mas essa aluna dele Pra mim Não foi tão legal Achei que passou Umas mensagens Meio erradas também Quem tiver Mais curioso Vai lá na crítica Mas eu não gostei E achei que foi Super valorizado Isso aí E eu também vou receber pedras Eu acho Porque Todo mundo vai receber pedras Aqui Pra mim é Quem você alasca Que é o livro Que eu menos gosto Do John Green E eu acho que fizeram Demais pra esse livro Os personagens são chatos Pra caramba Blah 1984 É assim É legal Uma boa distopia Tem uma premissa Muito legal Mas o livro É Mas ele vai perdendo força Em vez de ganhar Tem muito livro Que você começa Desconfiado E ele vai ganhando E esse livro Ele vai te perdendo E isso é uma pena Então ele veio pra mim Como Eu sou do time Admirava o mundo novo Então não vou reclamar não E eu só quero completar Que a lasca É um personagem odiável Ela é muito chata Eu não gosto dela Não tem como gostar dela E eu gostava do Miles No começo Mas ele começou A ficar igual a ela Gente Eu não tinha um O coração do Edu Tá despedaçando A cada segundo Repassa Nossa e agora Aí no próximo vídeo inteiro A gente vê né Tipo Nunca mais Eu faço parceria Eu na minha filha Aí ele faz um vídeo assim Por que eu nunca mais Um foco nenhum É É Vocês acabaram Com meus personagens favoritos Destruíram minha vida Gente Eu não tenho Mas Bimo tem Meu livro É a culpa das estrelas Você não tem direito Você nem gosta De aventura Dá aqui o Bimo Dá cá o Bimo Ele me protegeu Eu acho que agora Agora eu gosto Eu gosto de A culpa das estrelas Inclusive Uma coisa Engraçada Que tipo A maioria das pessoas chorou Mas foi o primeiro livro Que eu li em inglês Então eu fiquei muito feliz Quando eu sabia O que estava acontecendo Então quando acontece O que tinha que acontecer Eu fiquei tipo Nossa entendi Que legal Ai que susto gente Porque o Guto As vezes tem um nome ao negro Eu achei que ele ia falar Ah mas tem uma coisa engraçada Porque tem câncer Não Eu não sou assim Enfim É tipo Eu gosto Mas não acho Que é tipo O livro da vida Como virou de muitas pessoas Pá Eu amo Eu acho que você Que menos vai receber pedra Porque eu sempre falo Desse livro Que eu não gostei Nossa Só de raiva Se eu fosse alguém assistindo Eu ia ficar mais pedra nisso E eu fingi que sou o maior fã do meu Exato É Hashtag Pé Não Mas eu sempre falo Desse livro Que é o Pintacilgo É um livro que É uma capa maravilhosa É um livro que Todo mundo sempre fala E tal E eu tentei muito Eu fiz muito esforço Eu até contei Em outras literatórias Que a gente fez Que eu tentei Tava lendo junto Com uma galera E aí todo mundo Chegava E falou assim Ai meu Deus Você viu o que aconteceu E eu falava tipo Vi Sabe Não vi Vi e não me pertenço Não vê Sabe X assim Então o Pintacilgo pra mim E na época que saiu Ganhou vários Nossa Todo mundo só falava Desse livro Assim Que era o melhor livro Eu nunca li Da atualidade E nananã E ele é um cara É maçã também É a capa É a capa E o último Hambúrguer É um vegetariano É um vegetariano Que é Fora da Dessa zona de conforto No caso da Lúcia Vai ser o livro Dentro da zona de conforto Mas eu escolhi o fora Pra poder responder direitinho Então fala aí Lúcia Fala aí Lu É quanto eu falei mesmo Ah tá Eu falei do Chico Mecânico Que vocês viram a crítica E sabem que aquele livro Me deixou totalmente fora Do que eu tava lendo E que eu ainda quero reler Porque eu acho que Eu não interpretei ele Da forma que ele deve ser interpretado ainda E que sua missão de vida agora É ser igual ao Boss Sim Isso é o que? É o Bacaboss É o Bacaboss O meu foi o Cortiço Eu li no ano passado É maravilhoso esse livro gente Eu li como acompanhante Assim pra ler junto E foi Me surpreendeu Porque eu não sou muito De ler literatura brasileira Não é exatamente um preconceito Pela literatura brasileira em si Mas existe uma preferência Dos autores brasileiros Por escrever coisas reais Falar sobre a vida Sobre triângulos amorosos E eu acho isso um pouco chato De maneira geral Eu gosto de ler sobre Universos fantásticos E etc Então não é Que eu odeio O modo de escrever Não é nada disso É que eu Geralmente não curto muito A temática Mas o Cortiço Me surpreendeu A cada capítulo E eu fiquei encantado Com o modo de narrar Com como os personagens Vão sendo construídos E foi muito legal Muito bom Guto? Qual que é esse Vegetariano né? Saiu da segunda de conforto A caixinha é O cheiro do ralo Isso Oh Que coisa Que coisa Tô treinando Porque é um livro Que ele Assim Ninguém fala Que ele é um clássico ainda Eu acho Mas tipo É super Um clássico E a gente tem Às vezes a impressão Eu já falei o nome Do livro né Porque senão Ele tá falando Enfim E é um livro Que tem uma linguagem Super simples Às vezes a gente Tem a impressão De que pra ser clássico Pra falar de coisas Com profundidade Tem que ser escrito Difícil E o Lourenço Montarelli Prova que não É muito bom Que legal Edu, você falou? Não, não falei O livro que eu escolhi Que saiu da minha Zona de conforto Foi 50 Não, mentira Tinha que entrar Em algum momento Foi Maradaya Porque eu tava numa onda De ler mais romancezinho Tinha assim E Maradaya Apesar de ter romancezinho Tinha Ele também tem uma pegada Meio misteriosa De terror E eu saí meio Da zona Que eu tava acostumado Então foi Você tá me zoando Ele fez Ele fez Eu saí meio Da zona Eu completei De 50 tons de cinza Muito bom Ah, então eu vou falar O meu O meu é Na verdade Um livro que eu já Mencionei aqui Que era pra ser O primeiro livro Do Kaby Literária Cinco anos atrás E acabou nunca saindo Porque o vídeo Ficou muito ruim E eu Precisava até reler Pra fazer um vídeo decente Mas é Musashi De Eiji Yoshikawa Musashi É um livro que Narra as aventuras O maior Samurais japonês E é um livro Com muitas lições de vida Interessantes E quando eu li Eu tinha uns 16 anos A primeira vez Depois eu reli Quando eu já tinha uns 20 e poucos Mas foi interessante Porque ele me pegou Bem na fase Em que eu me identificava Muito com o protagonista Porque ele estava Entrando na adolescência Também Aquela coisa Meio rebelde Sem causa E tal E ele mostra Gabriel morrendo Lembrando da própria adolescência Sem causa dele Eu não fui ali atrás dele Errado Na época que Eu me identificava Muito com samurais É Porque eu Era muito japonês Naquela época O Gabriel se identificou Agora Exatamente O Gabriel vai se identificar Com esse livro agora Porque agora O Gabriel virou japonês Até semana passada Não era, gente Exatamente E é isso E mostra a transição dele Da adolescência Para a fase adulta E como ele se tornou A pessoa que ele é E é realmente Muito interessante Acho que É um livro que pega muito A galera adolescente Porque a galera Se identifica muito com ele E também Sempre Acaba aprendendo Alguma coisa Ele também Entendeu? O meu foi A Terra Inteira e o Céu Infinito Da Ruth Ozaki Lançado pela Zleia Que é É incrível Eu não sei se descrever Ele tem uma pegada realista Com autoficção É uma mistura de tudo Exato É uma mistura de tudo E você tem duas narrativas Que se completam E uma narrativa é de uma forma Outra narrativa é de outra Exato Exatamente E as histórias são Muito Eu não sei Te pegam Entendeu? Eu pelo menos Me identifiquei demais Nas duas histórias E fui lendo E querendo saber E querendo entender E tipo O que aconteceu Exato E ao mesmo tempo Aprendendo Porque o livro Te explica muita coisa Te dá uns pontos de vista Muito diferentes De coisas que já são Dadas como parte pris Então Eu saí desse livro Tipo Uau E super fora A Zona de Conforto E maravilhoso Legal O meu é quase Uma repetição Assim Porque Mas eu não tem como Não repetir Porque eu realmente Saí da Zona de Conforto Porque eu fui ler O livro de terror Que foi o Stephen King Então tipo O livro iluminado E logo depois Ali Dr. Sono E eu nunca achei Que eu fosse gostar De literatura de terror Eu sempre tinha Um pezinho atrás Com isso E aí assim Eu me apaixonei Num nível Que eu ficava com medo Eu li o iluminado No ano novo E aí eu tava Tipo numa casa Com os meus amigos E eu ficava assim Meu Deus Meu Deus do céu E agora? Se um amigo ficar louco Que quiser botar com a Fábio É, sabe? Ai, será que tá rep... E assim Foi tão bizarro Que as pessoas Às vezes Que nem Sabe às vezes Você tava lá conversando Aí a pessoa falava Uma coisinha Que eu entendia como grossa Ainda mais eu, gemiliana Eu entendia como grossa Eu falava assim Aí ó Tá possuível Aí ó Juro que Na minha cabeça Por cinco segundos Isso acontecia Nossa E aí depois Eu fui ler a continuação Logo depois Que eu acabei Assim eu não consegui Nem respirei Eu fui direto E o Doutor Sono Que é meio que a continuação É meio que ficção É meio que suspense E tal Não é tanto De terror Que nem o iluminado E eu senti falta Eu senti falta Eu senti falta de terrorzão Mas eu falei Cara, acho que eu gostei Desse natal de literatura de terror Eu nunca li nada de terror Eu sou Eu sou Eu sou E aí eu entrei nessa onda de literatura de terror Sai da minha zona de conforto E não me arrependo Era óbvio É isso aí? Faltou o dia? Lição de vida Lição de vida Sai da sua zona de conforto Exatamente Como eu sempre digo Tirem a mochilinha do preconceito Tirem a mochilinha do preconceito E vai E vai Na essa época Eu não tinha pensado isso agora Mas acho que o Musashi Foi um dos primeiros livros mais realistas Que eu li Que você leu, né? Eu lia muito Eu tava lendo Harry Potter Tava lendo Eu e Koufer O Artemis Foul E aí eu falei Pô, vou ler esse livro Que uma amiga minha me emprestou E me apaixonei também Então às vezes É muito legal Você sair da zona de conforto Que você acaba Conhecendo coisas Que você pode De repente Acabar até gostando mais Do que as outras É Com certeza É isso, gente Esperamos que vocês tenham gostado Não do hambúrguer Porque o hambúrguer Vocês não comeram Sou sorry Vocês iam gostar Exatamente Mas esperamos que vocês tenham gostado Da nossa tag em conjunto Então Muito obrigado novamente Por sua participação Senhor do lado Agradeço o convite Lembrando também Que a gente gravou vídeo Pro canal dele também Sim Então assistam lá Vai lá Tá super engraçado E tudo que vocês verem lá É mentira Porque eu não sou daquele jeito Era tudo personagem Que a gente criou Só a prática Não faça naquele vídeo Exato Foi tudo combinado Tudo combinado Então é isso aí galera Muito obrigado Por assistir até aqui Se você ainda não for inscrito Sim, inscreva E para mais contato Sobre livros de literatura Continue ligado No cabelo literário Beijo E aí Acabou Falta resumo Só falta resumo Gente, só falta resumo Você precisa de resumo Tchau 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 Tchau